12h23, claro que eu não podia deixar de falar nesse primeiro dia do ano de avancar, meu amigo, é isso mesmo. Tá na hora da gente falar dessa grande oportunidade do cartão eletrônico de adiantamento salarial pra você que é servidor público, colaborador de empresa e que tem interesse em adquirir, é muito fácil. Tenho certeza que se você já tem o seu avancar e não desbloqueou, no momento em que você ligar para 0800 0464620 e desbloquear o seu avancar junto com ele, você tem uma série de benefícios e o primeiro deles é exatamente esse, poder dar ali a conta de um adiantamento salarial de até 20% do seu salário em um momento de muito aperreio. Tá aperreado ali, pega o avancar, vai lá, abastece o carro. Tá aperreado, tá faltando dinheiro, pega o avancar, vai lá na padaria e compra o pão. Tá aperreado, vai lá no mercadinho, faz o rancho. É desse jeito que a gente fala pra você. E pode ter certeza, em 2016, a avancar vai trazer uma série de outras promoções e concursos culturais pra todos vocês. E claro, se você é comerciante, ainda não tem a maquininha de avancar aí no seu comércio, meu amigo, tá na hora. Ligue também. 3090 24829. 3090 4829. Fale com a equipe da Prover Cartões. É rapidinho que chega aí a maquininha do avancar, porque com ele você só tem a ganhar. 12h24, tem gente que exagerou um pouquinho no R.O., né? Meu, demais. Comeu ontem 3, 4 vezes. Que nem eu, não é brincadeira não, olha. Comer 4 vezes, onde vai tanta comida? Mas fazer o quê? Comida gostosa, né? A gente quer sempre repetir. Teve gente que fez isso. Aí o resultado, Sidomi, sabe o que que é? O resultado, Sidomi, é que tem gente que fica agoniado depois, querendo perder peso, perder a tal da caloria. Só que a gente vai mostrar pra você que tem uma atividade física aí que tá prometendo, em uma hora de exercício, feito a corrida, gastar cerca de mil calorias. Não é brincadeira não. Coloca a reportagem na tela aí, diretor. Aqui não precisa de muita coisa, só chegar de bermuda, pegar uma raquete e praticar a modalidade. Quem trouxe essa novidade para Manaus foi Ricardo, praticante há 30 anos do tênis, conheceu o beat tênis há 5 anos. Eu comecei a jogar 5 anos atrás em Florianópolis, participei de alguns eventos lá e depois eu fui pro Rio, participei também. E agora eu vim morar em 2015 em Manaus, em fevereiro, e agora eu tô trazendo essa modalidade pra cá e o pessoal tá gostando bastante. A diferença do tênis tradicional é que aqui a bola não pode cair no chão e a rede tem 1,70m de altura. Álvaro já pratica desde fevereiro. Colocou a rede, a gente devagarzinho veio vindo, veio praticando, veio gostando, veio chamando os amigos que também praticam tênis conosco lá na academia. E hoje é isso aí, é essa febre. Tá todo mundo participando, quem passa aqui na Ponta Negra vê. Pois é, foi assim que Lucivan conheceu o esporte. Correndo por aqui, passou, viu e gostou. É um esporte bem legal, tem que ter um preparo físico legal porque corre legal ali, o sensor legal, então até mesmo pra manter a forma é um esporte que dá pra gente praticar. As aulas são gratuitas e o professor vai estar na Ponta Negra todos os sábados e domingos. Bom para entrar em forma. Quem tiver interesse em participar dessa modalidade nova, que ela é muito boa, uma hora de beat tênis você perde mais de mil calorias. Além de trabalhar e definir toda a musculatura do corpo, é bom fisicamente e mentalmente, porque também funciona como uma terapia. Esse interesse é muito fácil, sábado a partir das 8 da manhã já tá rolando o beat tênis lá na Ponta Negra. Não é brincadeira, beat tênis é muito legal. Botaram uma rede no meio do frescobol e virou beat tênis, que é nada mais do que o tênis de praia, né? Que maravilha, rapaz, que ideia legal. O pessoal faz de tudo pela saúde e vale muito a pena. 12 horas e 23, não é sábado não, né, diretor? Domingo. É, aos domingos, a partir das 8, lá na Praia da Ponta Negra, tem beat tênis que você brinca sua, se diverte e cuida da sua saúde em 2016. E 16, que bacana. Tem mais foto chegando? Chegou mais foto aí? De quem é essa foto, diretor? A Daniele? Daniele? É a Daniele? É a Daniele a ganhadora do segredo do cofre? E a Daniele tá aqui, mandou a foto dela pra gente. Parabéns, Daniele! Lembra que segunda eu tô te esperando aqui pra você pegar o seu celular novinho, novinho, novinho. Tem mais foto chegando, diretor? Coloca aí. Ei, o Fred Rocha com a equipe de limpeza lá na Ponta Negra. Valeu, hein, Fred? Valeu! Missão dada, missão cumprida, o Fred, o Valfran e toda a equipe de limpeza lá na Praia da Ponta Negra. Tá ali, quem que tá ali atrás? É o alemão que tá ali atrás, rapaz. É, o alemão e o Valfran. Ou como sempre, o alemão atrás do Valfran fazendo a cobertura. Vamos em frente. Tem mais selfie chegando no programa da comunidade. Diretor, não sabe mais pra onde que coloca ali, né? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E chegou nas princesas. Volta lá as princesas, diretor. Eita! O futuro do Amazonas em 2016 aí. São lindas demais, diretor. Bacana. Vai passando as fotos aí. Muita foto chegando. São as famílias participando do programa agora, o programa da sua comunidade. Todo mundo mandando a sua foto, a sua montagem, festejando a chegada de mais um ano junto com a gente. Festejando com amor, com otimismo, com união. É tudo o que a gente quer. É tudo o que a gente espera em 2016. Essa imagem de união entre as famílias. Olha a família da TV em Tempo de Plantão aqui. Todo mundo também ligado. Juscelio Paiva, Luana Lima, Priscila Gama. Bacana! É desse jeito. Cadê? Tem mais? Olha o diretor Ivan Nascimento. O Ricardinho que entra de férias, hein? Ricardinho bacana. Cristiano Loureiro, Priscila Mello. Todo mundo no suíte. Eu gostei do sorriso, diretor Ivan Nascimento. É com essa força. É com essa energia. É com todo esse amor e essa expectativa de que 2016 seja um ano de muita vitória. Que a gente se despede de você. Desejando que a sua família seja cada dia mais unida. Que você conquiste todos os seus objetivos e metas. Vamos acreditar. Este é o seu ano. Este é o seu 2016. Obrigado pela audiência. A gente se vê em mais uma edição do Agora na Segunda-feira. Outras informações do Jornal em Tempo 12h30. Boa tarde. Feliz 2016 com todo o otimismo para você, meu amigo. TV em Tempo. Feliz 2016. 16. 12. Na Segunda-feira.